Música Se locomover em Blumenau é um desafio constante, seja de carro, de ônibus a pé ou de bicicleta, o trânsito caótico, a falta de infraestrutura, o desconforto e a insegurança se tornam atrativos nada convidativos à população. E uma coisa é certa, independente do meio utilizado, a opinião entre os diferentes usuários é a mesma. Você passa numa rua, a calçada está toda arrebentada, toda quebrada, é automóvel, carro em cima de calçada, a mobilidade aqui está zero. É bem simples a avaliação, o trânsito é péssimo, a gente sai nos horários de pico e leva duas ou três horas para chegar em casa, é horrível, a gente evita o máximo vir ao centro. Eu acho que, na minha opinião, tinha que melhorar mais, mais horário, depende dos bairros, foi mudado os horários. Para ir de um lugar a outro, muitos optam pela bicicleta, uma forma sustentável e bem mais barata de se locomover. Só que estes benefícios esbarram nos problemas urbanos. Com cerca de 76 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e passeios compartilhados, a cidade ainda não atende as necessidades básicas dos ciclistas. A gente tem uma grande demanda reprimida em Blumenau de pessoas que gostariam de estar pedalando, mas por falta de infraestrutura e segurança, optam por estar no carro por questão de segurança mesmo. Uma das grandes dificuldades é a fragmentação do sistema cicloviário de Blumenau. Então, por exemplo, nós temos aqui a rua Almirante Barroso, você vem pedalando, chega ali no final dela, daí você não tem mais continuidade de uma via ciclável. Então, essa é uma das dificuldades. E qual seria a solução? Como pensar em uma cidade mais humanizada, voltada para as pessoas? Em abril deste ano, Blumenau apresentou o que pode ser uma solução. O plano de mobilidade urbana, que pretende ser um instrumento base com as principais diretrizes da mobilidade na cidade. Estamos fazendo diretrizes importantes, não só diretrizes, mas também ações voltadas à qualificação de passeios, de acessibilidade, com convite à caminhabilidade na cidade de Blumenau. Também na ampliação do sistema cicloviário, das calçadas, enfim, programas e projetos, inclusive, integrados, né? Para que a gente possa qualificar a questão dos passeios, ampliar a malha cicloviária e a melhora também do transporte coletivo na cidade de Blumenau. O plano de mobilidade urbana é uma determinação da Lei Federal 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Depois que foi elaborado, a intenção da Prefeitura de Blumenau era realizar apenas uma audiência pública para apresentar o documento. Mas, depois de reivindicações de entidades e de profissionais da área, novos encontros foram organizados na cidade. Nós já realizamos 12 audiências públicas numa leitura comunitária da cidade, em todas as regiões administrativas da cidade, em que participaram mais de mil pessoas nesse processo. Devemos concluir nos próximos meses a conclusão, o diagnóstico, o prognóstico e, enfim, o texto final do plano de mobilidade Blumenau. Mas, para os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB, ainda é preciso mais. O plano precisa ser mais e melhor discutido com a comunidade. Para se construir uma cidade humanizada, as propostas precisam ser mais amplas e pensar na coletividade e na conexão com as cidades vizinhas é indispensável. Para a mobilidade, eu acho que cinco pontos podem ajudar nessa busca, nessa construção. Primeiro, é preciso entender a cidade e a região onde a gente vive, ter um bom diagnóstico. Em segundo lugar, ter um novo modelo de cidade. O modelo do carro está superado. A terceira coisa é fazer com que isso se transforme num projeto de lei para que seja de toda a sociedade, não seja de um governo apenas. Realmente seja um plano bem montado para toda a sociedade. Em quarto lugar, esse processo precisa ser participativo de verdade. Não é suficiente fazer audiências públicas só, técnicas onde a população tem dificuldade de entender as informações. Ela precisa participar, ela precisa sugerir, ela precisa indicar seus problemas reais. E, por último, indicadores. Ou seja, a gente precisa entender e medir se essas políticas públicas, se esse plano de mobilidade, ele está dando certo, ele está fazendo bem para as pessoas ao longo do tempo. Teríamos que pensar, principalmente, nessa integração de pedestres, ciclistas e transporte coletivo. Para isso, eu vejo que, principalmente, em Blumenau, a gente teria que pensar no transporte regional. Não dá mais de pensar como a cidade de Blumenau é uma cidade polo. A gente teria que pensar na questão regional do transporte coletivo. Isso diminuiria também o número de carros e de ônibus das cidades vizinhas. Música 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 Música